Ó, aí, aí, né? Que pente maneiro! Sei lá, cê é de outro planeta! Não tem hora e nem lugar, elas me trombam que é pau Pau na xerequinha das puta profissional Pau na xerequinha das puta profissional Puta solta sem pena depois que eu gozar é tchau Pau na xerequinha das puta profissional Pau na xerequinha das puta profissional Eu sei que você quer fuder, ô mulher chega pra cá Sem muito papo, só seguir o que eu vou falar 10762 é só tu desbloquear Essa é a senha do meu popa quando quiser sentar 10762 é só tu desbloquear Essa é a senha do meu popa quando quiser sentar 10762 é só tu desbloquear Essa é a senha do meu popa quando quiser sentar Se tu quiser vir sentar é só me ligar Ou faz como Silva falou Bebê tu sabe vários jeitos pra me excitar Só postar dançando, jogando popo Então bata pô no chão de cabelo Só postar dançando, jogando popo Então bata pô no chão de cabelo Então bata pô no chão de cabelo Olha que piranha louca, que mina sapeca Pique videogame ela jogando o cachê-reca Se ela cair pra treta vai ter pau pra tu ir pra ela Pique videogame ela jogando o cachê-reca Se ela cair pra treta vai ter pau pra tu ir pra ela Pique videogame ela jogando o cachê-reca 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 Pique videogame ela jogando o cachê-reca